Fala galera, beleza? Aqui é o José Agora olha que o desgosto está só Aqui é o Carlos Carlos do canal Minecraft Hashtag TudoGames Galera estamos aqui fazendo uma caminhada muito simpática junto com nossa amiga aqui, José E galera estamos aqui junto com a minha amiga Estamos indo... E galera estamos... Primeiro o que? Então galera Estamos indo para a minha casa para selecionar alguns vídeos para postar no canal Não vídeos velhos no canal Porra! Que burro da zero praia É isso ai galera, tira os vídeos por aqui ou não? Por aqui né? Eu acho uma resquina É melhor né? E galera nós Vem lá a parte do desgosto Daqui a pouco a gente volta para o vídeo Sincero para o vídeo Só que não hein! Pode falar um vídeo? Agora sim! É nóis! Falou! Tchau! Tchau!